Em primeiro lugar, a Fabián de receber a cruz de mérito. A nossa roupa orgulhosa do Dr. Rico, da parte de nós e da unha de terra de coração, pois é mais a mais a Fabián. Então pensei que era um momento que o papá tinha um tique de carreira como neurólogo onde é que começou o impacto do Dr. Rico da Teneríba e a área aqui na Corsau. Bom, para mim é naturalmente muito obrigado a Fabián, de um agradecimento para a Fabián, que trabalha aqui na Corsau, e eu volto com a minha volta e a minha casa o galardom aqui muito mais. e eu não fiz nada. Foi algo que está atrás, foi algo que tem uma influência grande em nosso mundo médico. Por que você escolhe um especialismo? Porque o especialismo acabou. E a dia que eu comece a estudar, como muitos anos de 16 anos, eu comecei a estudar, eu vou fazer uma ideia de que eu comecei para ir na direção de um neurólogo. Mas eu tenho mais. Entrenamento, mais sabedoria. Eu estou bem reparado. É neurologia, é tempo e tá parte de medicina que está para ter um desenvolvimento. Nós temos muito conhecimento aqui, de mal no coração, mal no pulmão, mal na barriga, mas mal na cabeça, para que nós tenha um enigma. e as coisas sucederam para fora, que tinham origem para dentro da cabeça. E nós também sabemos que tem que ter um processo. de uma pessoa. E anteriormente, eu me disse, tem direções que tem que ir para a pessoa, mas também vem para o desenvolvimento. E, na verdade, sim. A neurologia está crescendo mais tanto, com possibilidades de tratamento, de diagnóstico. Que é outro. Que já está batendo, que não acaba. E, naturalmente, um ano está influenciando. Então, eu tenho um professor, que agora é papia, de um colégio, que está para inspirar, para conseguir pensar na direção, não que está com o meu pai, com seus pensamentos, mas com sua sabedoria. Então, uma coisa é direção, ele tem, é duro, para, na final, o Miraco, é verdade, para ter um bom esforço. Nós somos nossos, assim, que desenvolvemos, o tempo que está em uplading. O que é um neurônico? Aí, não é, 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 não é. Então, agora, que é outro. Junto com a neurocirurgia, nós, desenvolvemos, tipo de intervenção, Que tem, ó, consequências clínicas também. o nosso primeiro, o nosso primeiro papio de ESSEI, agora, nosso papio de oper, de ataque cerebrado, com o logro mais grande, como nós fazemos, durante todos os anos, aqui. E, papio de ESSEI, tem um método novo, com o Dr. Rico, com a atriz, para nós aqui não, com ajuda com o acidente no cérebro vascular. Agora, Fabio, um dia que te siga-vos se o método A está algo com a queda atual? Seca-nos. Sim, sim. Quando está aqui, nós temos em Santa Elizabeth Hospital uma ideia, a certo momento, que está aqui com muita gente com ataques celulares. Muita gente é relativamente jovem, mas gente com um lifestyle muito malo. Não sei se você está gordo, não se bebe, não se come mal, não se deporte, não se tem um lifestyle clássico com borranha, um ataque cerebral. A pessoa vai adrenando porco e a pressão alta continuamente, não porco vete, não porco colesterol alto, não porco negros, nem. Não tem câncer, não tem um dia não tem buster, ou tem um glúteo em minha cabeça, sangramento, não tem buster, ou pouco a pouco não tem buster, até um dia não tem câncer de sangramento, não tem buster do célebro. E não estávamos a mira, Hopi, gente, de repente. Mas o meu colega, Gerstel Blut, sempre dizia, Hopi, é um tipo que vem com Hopi. Nós temos que medir para nos acusar assim, assim ou não. Então não são medir. Nós fazemos 10 anos largo, uma enquesta de... Nós rendemos algo de 30 com ataques celulares. Nós fazemos testes, medir, 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 medir. Nós não sabíamos, é um dia, nós temos que admitir 1.4 pessoas com ataques celulares. Então não tem que mancar um. Nós não temos que perder. Nós temos habilidade. Tempo aí, literatura, acumis, 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 acumis. Nós temos que ter veniose, oftalmo, a trombose. A trombose é venoso, que os outros preços são muito de uma pessoa com alta pessoa, que tem um problema lá, que nos tornavam parte do célebro. Tempo aí. Tempo aí, há duas horas. Tempo aí. Tempo aí, eu desculpado e aí, eu desculpado e aí, eu desculpado, É o momento que a gente abriu malo e é o momento que vai ganhar uma oferta intensificada, uma oferta emergência. E a gente pôr-se capaz de atender o tempo. Então, nós não é assim, mas nós estávamos aqui na casa, aqui também. O paciente procurou malo e pegamos uma palavra na sala, vamos para a casa, vamos comprar pijama na casa Maria, vamos direto a maleta, vamos para a manhã, agora eu vou pôr e aí vamos. Doctores? Não, vamos perder. O tempo está cortando. Agora vem, não guarda quando as ambulâncias vêm buscar, nem nada de coisa. Vem, passou por 34 horas, nós não tínhamos possibilidade de ajudar com trombólices. E nós começamos a fazer muitos matos na Elisabeth. O ponto de ataca tem uma complicação muito grande mesmo. Tem uma complicação com o cibu vai muito lado, botar um sangrado em vez de um estroco. Botar um bludinho grande que a pessoa está muito forte, então ele estava assim. Então, a gente tem uma cor, tipo de estroco na rua e, tipo, de estroco na hora, na hora, na hora, na hora, na hora. Nós começamos a treinar gente para entrar dentro do que nós chamamos de Stroke Care Unit. Stroke Care Unit é nada mais que uma cama específicamente designada para poder receber gente aqui. Não é cama só, é uma ronda de cama. Nós começamos a fazer o problema com o saco, onde é o gatinho. Nós passamos e enfiosmosmos. Nós vamos para a presença. Nós medimos cada tantos minutos. O médico precisa parar a seca para tomar decisão. A família não precisa ter nada dura. Então, roube o processo com o acidente. Um par de horas. Trava o scan, toma decisão, tratamento. Então, depois de tratamento, isso é o remédio da cor de uma hora. Vamos controlar a pessoa e dias 12 horas largo. Agora é o remédio de estrope de traga e não tem peligro. Mas pegamos um brudinho. E aspecto de tratamento de Stroke estava tão novo. Só tínhamos começando a andar de visitar uma espetinha. E a gente não estava tão contando mais. Vamos ter tentei, pavô, axol. Agora aqui é um motivo para ter. Há menos pessoas que não têm roupa e mais. Verplicando-se em conta de trem. Para tomar um pouco de paciente. Assim aqui. E assim aqui. Então, vamos ter tentei com a equipe na esta hora. Vamos ter tentei com a equipe na hospital. E vamos ter tentei com a equipe depois de tratamento. Temos um trabalho para a gente. Nos mesmos atrás. Nos currículum. Nos mesmos. Demos um leitamento. Juntos com o Dr. Reimer, cardiologo. A join-me. O departamento, o que chamamos. Stroke Care, Cardio Care. E assim ela veio ao C.M.C. também. E assim ela veio ao C.M.C. e essa tristeza. Não foi ter fato de ter uma equipe de Stroke Care Unit. Há tantas casas para neurologia, tantas casas para cardiologia. Tanto casas para o D.M.C. também. Nós vamos fazer a luta para ganhar quatro câmeras que nós tínhamos de hospitais, de nossa brinda. Então, eu acho muito orgulhoso que a gente tem o reconhecimento de uma forma de cruz de mérito aqui. Para uma instância, eu pensei que não consegui. Eu não sei nada, não sei nada, mas eu vou sair aqui. Eu adoro à cidade, eu acho que você ainda sabe me pensar em um provisção sobre isso. Então eu tenho pra lutarmos isso. Teus pätexos fazemos uma boa tempo de trabalho aqui. Deinda que eu sou o morador, não entendi. Então eu tô pra se fazer um pouco de discurso para trabalhar na minha casa, porque a gente tem pra ter um tempo para as ruas para recuperar em Miami. E han me dedo, eu, a Bula, e ele vim, eles foram presc 8 anos e colombia. Um semibreho infarto, no ministro, ele estava escrito no bumbum, não saíram, ele disse que saíram. Não saíram, disse que ele estava tomando raça, ele estava vendo o público. Quando ele disse que ele saíram, ele disse quando. Exatamente. E, Dr. Rico, você tem um impacto muito grande sobre a neurologia aqui na Corsau, mas também tem tanta curação e paixão dentro de um momento. Por exemplo, eu estava trabalhando 16 para 18 horas por dia, eu estava o único neurônio na Corsau e na Isla, eu estava trabalhando com quatro diferentes especialistas. Pois, a paixão está incrível e infarto, mas também com o Dr. Rico a mencionar até o momento que está dormindo no hospital. Mientras está dormindo no hospital, banda de pacientes com pacientes de Dr. Rico, mas também o pessoal está bem, tem um time de neurologia para apontar a guia a certa paciente. Por conta-nos, onde tem que dizer? Eu só tenho um tempo aí, eu estava trabalhando com um assistente. Eu estava trabalhando com o uplading, eu estava trabalhando com um ou dois anos, e no primeiro ano, eu tinha que instruir, aqui não tinha quase. Não tinha que ir embora, mas não tinha que ir embora. Não tinha que ir embora, mas não tinha que ir embora. Então, eu estava trabalhando com o protocolo, e não tinha que ir embora. Mas, pelo menos, tinha uma ajuda para mim, que eu não me portei personalmente. Mas, pelo menos, eu estava trabalhando com o Dr. Rico. Um dos dias de nós, minha Stroke Care Unit, que tinha a boa de Lisbeth, e não tinha que ir embora. Então, minha assistente não tinha que ir para mim, que não tinha quase que um certo por cento, ou nada, etc. Então, eu tinha que ir para o Dr. Rico, então eu tinha que ir para o Dr. Rico. Então, eu tinha que ir para o Dr. Rico, então eu tinha que ir para o Dr. Rico. Eu tenho que ir para o Dr. Rico, então eu tinha que ir para o Dr. Prada e o Dr. Jaramillo. E, gente, eu tinha que ir para o Dr. Rico, um Dr. Rico. Eu vim de um dia com o seu guaiabera, vestido de blanco e neto, mas compreendo que o meu destino esteve de ajuda. Então, eu falei com ele e com o Dr. não, o outro, não sei, passador de período. E está bom para atender um dia com a gente apreciar o que eu faço, mas que eu faço um bom mesmo, mas eu estou com um carácter imitado, com um carácter joelho, que eu gosto de fazer o meu carnaval, o meu corrento na caia. Eu sei, não te ajudava, quando eu saia fora, quando eu estou indo, eu vou entrar. E, ao final, eu aprecio aqui, como eu te aprecio há muitos anos. Obrigado por ter trabalho com o Dr. Rico. E uma filosofia do Dr. Rico, que é algo que é um especialista que é repetitivo, que é uma pessoa que se trata com a paciente, com a sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe e sua mãe, sua mãe, sua mãe e sua mãe. E é algo que o Dr. Rico tem visto há anos atrás. Eu compreendo aqui como é que eu sinto, mas é malo, mas eu não tenho nada particular. É seguro para vir a médico ou para dentro de um cuidado. Eu me sinto a parar. Eu sei que há muitos de 16 anos aí. Eu me quedo dentro de um avião para a Holanda, para estudar. Eu não tenho nada particularmente. Eu não tenho nada particularmente. Eu não estou por favor aqui como coaches e co-assistentes. Eu não tenho nada particularmente. Eu tenho um profissionalismo. Eu tenho muito aspecto de empatia dele. Eu não trabalho somente para botar um endoscopio. Quando eu tenho um endoscopio, eu tenho um tumor para receber a paciente. Então eu tenho um corpo e eu não tenho certeza de que eu tenho um câncer de um triplo. E o que? Quem tem que pegaram sua casa? Suu Júnior, sua mãe? Sua mãe, sua mãe. Eu tenho uma ideia de CNF. O CNF tem um parte de um esencial para neurologia. O que nós fazemos um fine-tuning, de um diagnóstico. E se nós temos uma o que a gente vê um K&F como um background que é perda ao seu corpo. Por isso, a gente vai trazer isso para nós em que seja o comprimento do aparato, manda-se para estudar um laboratório e seguir treinando esse aspecto. Não há alguns detalhes, mas também há um ataque de jimpy. como se tem um EIG para trazer um EIG para poder dar uma resposta ou um guia do meu tratamento. Agora se você não tem EIG também, então vai ter problema. O problema vai vir depois. Agora vai dar um remédio obeso, vai dar um tratamento de obeso. Talvez se dedicar em um hobby importante para vir. Lástimamente é um hobby difícil também para não sair da gente, mas vai trein como laborante. Essa curva tem que ver com o que está sucedendo ainda, mas não tem que ver mais. Mas tem que me gostar, ovo de mentana, olha o quanto vai. Bom, a parte da tecnologia, a parte da teoria, o aspecto humano está, queda, é um dia mais importante. Sim, 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 sim. Muito obrigado. 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 Creio que você é지를, não dá muito egoíro aqui, você vaiar não. Um ano, eu Cá written peloупo de uma pessoa forção aqui, eu Agency fui e queria beber outra coisa, mas eu à�장ar aqui agora, Eu acho que é um trabalho de hoje. Você quer nos pôr nome? O Dr. McKeith? Nós temos uma boa relação com o outro. Isso é um trabalho importante. Seguro que sim, é mais estar onde está a nome? Dr. Rico vai em... Não entende? Também um dia mais. De nada. Ok.